A CIDADE NO BRASIL Conhecida também como Terra dos Adelos, Terra dos Doutores, Terra dos Padres ou Terra das Amoras, Gaula terá a origem do seu nome nos romances de Cavalaria do século XV e XVI. O topónimo Gaula deriva dos romances medievais chamado Amadir de Gaula. Estas terras pertenceram ao Lançarote Teixeira, filho do primeiro capitão do Natal de Meshico. Foi criada a Capelania em 1509 pela ordem do rei Dom Manuel I e em 1558 foi levada à paróquia. Atualmente, a Gaula tem duas paróquias. Tem a paróquia mais antiga, dedicada à Nossa Senhora da Luz, e a paróquia mais recente, criada nos anos 60, a paróquia da Achada de Gaula. A paróquia de Nossa Senhora da Luz ardeu em 1964, na altura da festa de Nossa Senhora da Luz, e foi substituída por outra igreja, destilho modernista, já de finais dos anos 60. O arquiteto Chorão Ramalho foi figura de destaque na edificação de diverso património público nesta localidade. A Comissão dos Aproveitamentos de Hidrálogos na Madeira, nos anos 50, anos 60, mandou fazer uma série de lavadores públicos por toda a ilha, para dar uma maior dignidade às lavadeiras. As lavadeiras já não lavavam junto aos ribeiros, ribeiras elevadas, mas em espaços protegidos do meio ambiente, quer do sol, quer da chuva, dando maior dignidade a este trabalho. Ora, estes lavadores, que se espalharam um pouco por toda a ilha, é da autoria do Chorão Ramalho, o arquiteto Chorão Ramalho, que era o arquiteto da instituição, que fez estes lavadores, de uma forma contemporânea, mas em que juntava de alguma forma alguns elementos tradicionais da arquitetura madeirense, nomeadamente a cantaria cinzenta para os lavadores, o basalto para as paredes, em aparelho de pedra, tal como os poes madeirenses, mas usava também o botão armado aparente, como se vê na relagem inclinada ou nas lâminas inclinadas, bem ao gosto dos anos 50, do modernismo dos anos 50. Portanto, estes lavadores acabam sendo uma miscigenação entre alguns elementos da arquitetura tradicional e a arquitetura modernista, sendo uma pequena peça de notável bom gosto, feita com maestria e sabedoria. O mesmo arquiteto, que era o arquiteto da instituição, da Comissão de Aproveitamentos Hidráulicos da Madeira, vai desenhar nos anos 50 uma série de postos de transformação por toda a ilha e que são considerados hoje os postos de transformação mais bem desenhados em todo o Portugal. Ele revela maestria, sabedoria e atenção ao local onde insere esses postos de transformação. Ele utiliza o basalto em pedra aparelhada, consoante, por exemplo, os pôs madeirenses, e é coberto por uma laje de botão aparente em implúvio. Uma pequena obra, mas que revela atenção ao local, sabedoria e integração paisagística. Em substituição das antigas pousadas do Morgado da Freguesia de Gaula, foi construído o solar de São João Latrão, que mantém a sua imponência com mais de cinco séculos. O solar de São João Latrão foi fundado por Nuno Fernandes Cardoso nos inícios dos séculos XVI. Nuno Fernandes Cardoso era um grande comerciante e produtor de carne e de açúcar que exportava para o norte da Europa. Ora, este solar que chegou aos nossos dias já é um solar que se referiu a obras ao longo do século XVIII, XIX e mesmo XX, destacando-se nele as cantarias vermelhas e cinzentas à volta dos vãos da entrada e das janelas do solar. Destaca-se neste solar a capela de São João Latrão, que é uma capela que foi fundada por Nuno Fernandes Cardoso nos inícios do século XVI, mas que é uma capela atualmente reconstruída nos inícios do século XX, mas que infelizmente herdeu com os últimos incêndios nesta região de Gaula. Destaca-se no interior, ainda hoje, algumas colunas italianas de Génova, que pertenceram à capela original. Era uma capela tão importante que mesmo quando se mandou reconstruir o Convento da Piedade Santa Cruz, pedisse que a capela do seconvento fosse construída à semelhança da capela de São João Latrão. A capela de São João Latrão quase que servia de matriz a outras capelas de arredondezas devido à sua importância. Nesta capela existia o quadro de Nossa Senhora da Misericórdia. É um quadro flamengo, mandado em comandar por Nuno Fernandes Cardoso, à Flandes, uma pintura renascentista, representando Nossa Senhora da Misericórdia. Este quadro foi vendido pelo outro morgado à Academia Nacional de Belas Artes e hoje em dia encontra-se no Museu Nacional de Arte Antiga. E é uma das peças mais importantes deste Museu Nacional. Em busca das memórias do movimento da ilha e numa perspetiva de defesa do património, foi criada há 20 anos a Associação de Arqueologia Arcais. O surgimento de Arcais ocorre às 15 de abril de 1998 e devido à iniciativa do Elvio Sousa, portanto o arqueólogo, o Arlindo Rodrigues, que é professor de História, e o Richard da Mata, que é geógrafo. Portanto, no fundo, surgiu numa altura em que a tradição arqueológica aqui na região não existia praticamente. Tínhamos o gabinete de arqueologia da Câmara Municipal do Funcial, que tinha feito vários trabalhos, nomeadamente no Funcial e também em Santa Cruz, e de resto, no resto da ilha, não havia nenhuma referência arqueológica. A associação que centrou sobre todos os trabalhos na costa leste da ilha, nomeadamente em Santa Cruz e Machico, foram outros bastante importantes, nomeadamente com a criação do primeiro núcleo arqueológico da Junta de Freguesia de Machico, no ano de 2001, e mais tarde, em 2007, com a criação do Solado do Ribeirinho Núcleo Museológico de Machico, que foram os espaços museológicos do Conselho de Machico e da cidade, que foram possíveis só através dos trabalhos arqueológicos realizados nesses espaços e que forneceram materiais que permitem conhecer a realidade da primeira capitania hereditária dos descobrimentos, com materiais entre o século XV e o século XX. Os doutores e os padres que deram notoriedade à freguesia provieram de gente bem mais modesta. Os adelos que visitavam todos os recantes da ilha eram todos oriundos de Gaula. Eu tenho um apanhado já do número de adelos que existiram a cá, que eu cheguei a conhecer muitos deles, à volta de 200, eram muitos. É claro que eram pessoas que lidavam com dinheiros, comercializavam tecidos, sapatos e outras coisas mais, e tinham possibilidade de pôr os filhos a estudar. E, de facto, esta foi uma freguesia naqueles anos de gente muito culta. Essa apetência para a cultura é bem patente nos vários grupos que procuram manter vivas as tradições populares. A nível da Casa do Povo, temos uma tuna, temos um grupo coral infantil, um grupo coral de adultos, há dois grupos folclóricos aqui na freguesia, portanto, acho que há um grande desenvolvimento cultural, isto é, cultura popular, não é? Cá na freguesia. O folclore é um dos meios pelo qual se tenta recuperar o património cultural dos antigos e mantê-lo vivo e atual. Decidiram formar um grupo com autonomia e então temos a Associação de Folclore de Tradições de Gaula. Nós não dependemos de ninguém, nós fazemos tudo como nós queremos, sem depender de outras entidades. Isso é muito importante para um grupo. Sabemos que o folclore não é só cantar e bailar, nem tocar. É muito mais do que isso. É a história dos nossos avós, aquilo que eles faziam, todos os objetos etnográficos que eles usavam, a cultura, enfim, tudo isso está relacionado com os objetivos a que nós propusemos, que é, portanto, pesquisar, promover e divulgar para preservar aquilo que é a nossa identidade cultural. Também, o desporto pode ser um polo dinamizador e o Clube Juventude de Gaula envolve muitas dezenas de jovens nas suas camadas de formação no futebol, sem descurar outras faixas etárias e diferentes atividades. Nasceu em 1973, talvez, se não falha a memória, e foi oficializado em 1990. A partir daí, o objetivo principal do Clube, que este homem é um meio pequeno, é tentar-se inserir o máximo em tudo o que a freguesia promove. O nosso foco, essencialmente, é tudo o que é formação. Os factores muito próprios da freguesia, desde a religiosidade à atividade agrícola, servem de inspiração para a criação. Tudo aquilo que eu faço é uma reconstituição com base na minha infância, desde a minha mais terrifécia, tudo aquilo que eu sinto, tenho ainda uma memória de três anos, quando eu tinha três anos, e, portanto, toda a ruralidade em que eu vivia, eu consigo ainda reconstituir e falar dessa ruralidade, da religiosidade que nós vivíamos, e desde muito pequena ia com eles à uma e cem, íamos todos à uma e cem e vivíamos essa parte da igreja, como eu já disse, a parte religiosa, e a parte da agricultura, o ciclo do trigo, a água, todas as culturas, nós sabemos que o povo vivia, subsistia da terra, não havia serviços como há hoje em dia, portanto, eu presenciava todas as culturas, que iam mesmo para os terrenos, para os puios, eu não queivava nem mandava, até mandava, colocava, por exemplo, as semelhas no rio, ajudava o de Tiagoano, limpava as semelhas, ia com a minha mãe, com o meu pai e os meus irmãos. A agricultura é ainda uma atividade onde vale a pena investir, com novos métodos e, espera-se, novos produtores, pois, potencialidades não faltam. Há muitos terrenos por aí abandonados que têm um grande potencial para a agricultura, ainda é, sustento muitas famílias, embora haja muita imigração e, embora também, os agricultores que, quem eu me relaciono, já são pessoas de uma certa idade, assim, de jovens, não tenho assim, de conhecimento de muitos jovens na agricultura aqui em Galá, eu sei que existe alguns, mas também não conheço assim, muitos por aí além. Já fiz produções ao ar livre e, agora, neste momento, é só estufa. Dá uma certa garantia porque as intimpérias, muitas vezes, vêm condicionar o nosso trabalho. Os meus produtos é tudo para o mercado regional. Tenho clientes no mercado regional que absorvem toda a produção. variedade. é coisa que não falta numa terra generosa e onde o sol não é tímido durante todo o ano. É mais à base da fruta, pronto, como goiaba, tenho a pera abacate, a tangerina, a banana, é a fruta que dá mais aqui na nossa área. O solzinho está sempre quente, às vezes é o problema que tem que andar sempre com muita rega em cima da terra, mas pronto, é o mais importante é esse, o calor, e é por isso que dá-me a fruta. Terra fértil que não regateia culturas e que devolve várias vezes, aumentado, aquilo que nela é cultivado. são férteis. Sempre foram estas terras daqui, desta zona do Porto Novo para cá, aquela zona de Santa Cruz, sempre foram terras férteis e como consegue-se comprovar, produções de cebola, produções de alface, produções de tomate e alguns pomares que existem, pequenos pomares, mas existem alguns pomares para consumo das famílias. Dos antigos adeles gauleses, já há quase só resta a memória, mas ainda há quem faça, embora cada vez menos, da venda direta na beira da estrada, um modo de escoamento de produtos agrícolas. De momento, eu tenho a licença de vendedor ambulante, então eu vendo, vendo para muitas pessoas, vendo alguma fruta também para algumas companhias que fazem doce, também fazem doce e que vendem, e eu normalmente vindo aqui em Galo, no Porto Novo, que se chama Porto Novo, que é onde eu estou ao fim de semana, a tentar escolher o produto. Normalmente vindo tudo. Vem gente até do Funchal, há um senhor até do Porto Manês que sempre passa por aqui, ele gosta de passar por ali e levar alguns produtos. Antes de abrirem a via rápida, o tráfego passava todo ali, que era a estrada regional, a área, pronto, a estrada regional, e ali sempre houve vendedores. Havia fins de semana de estar, eu penso, para cima de 10, 15 pessoas a vender. Principalmente ao sábado e ao domingo, claro, o fim de semana. E apareceu o mercado. e vendiam bem. E continuámos a vender. As duas senhoras que vendem comigo ali já estão há muitos anos. Não lhe sei dizer há quantos, mas muitos anos mesmo. Alguma indústria transformadora, também na área alimentar, desenvolve a sua atividade na zona mais litoral da freguesia, conhecida como Porto Novo, um local privilegiado para algumas empresas. A atividade desta empresa é exatamente a transformação de tudo o que é pescado, mas a nossa referência na empresa é o peixe-pado preto. Agora já é um produto que começa-se a enraizar aí fora, já não é aquela coisa do mercado da saudade. Principalmente o nosso principal mercado é o mercado nacional, não é? Mas depois temos outros países como a Venezuela que agora está um pouco parada, mas a Espanha, a Austrália, a Alemanha. A nível de localização penso que até foi por acaso, mas foi excelente, porque estamos no meio entre a lota do Funchal e a lota do Acancial. Para exportação estamos perto do aeroporto, portanto os portos Funchal ou Acancial também era a mesma coisa. Daí a localização para nós achamos que é boa. É na freguesia de Gaula que se produz a premiada água ardente de cana-de-açúcar, o Reizinho. Com um enfoque especial na qualidade, a ancestral destileria artesanal familiar alberga histórias que marcam a passagem do tempo. O meu avô nasceu de sete meses, se ele morresse antes de ser batizado, ia para o limbo, e o limbo é um lugar orguloso, onde diz o nosso senhor metas de crianças que nas cilhas sem ser batizadas vão para lá. Ah, superior, batize-me este inocente antes que ele morra, que ele ir para o reino dos céus. E então o superior disse, sim senhor, vamos batizar-lhe este menino porque dentro de pouco tempo ele vai ser um reizinho no reino dos céus. Ora, realmente ele foi o reizinho do reino dos céus. Só que foram 94 anos e 14 filhos depois. Ele produzia aguardentes já clandestinamente nas fornos do colhado, da rocha, do mar, que era proibido, porque havia um senhor que não respeitávamos sequer da PIDE. meu pai se habitava que era da PIDE e então iam para os furnos do mar fazer aguardente. E quando faziam em casa, ainda me recordo, era o meu pai a fazer aguardente a destilhar neste alambique que temos ali e minha mãe a queimar peles de porco, patas de galinha que era para disfarçar o cheiro de aguardente. Mantenho, mantenho a tradição do meu avô que é exprimir a cana e o segredo de aguardente e penso que o sucesso que nós tínhamos ganho alguns prémios é o facto de nós exprimirmos a cana uma única vez, está a perceber, nós temos o resumo da cana e não voltámos a repisar a casca da cana. Obviamente tem que ser um artigo de qualidade e fui reconhecida pelo Instituto do Vibamo e fui reconhecida no concurso em Santarém não fui para cá se ganhámos duas malhares de ouro. Seja qual for o resultado final, a produção prima pela qualidade com a fama a exportar o proveito para lá das fronteiras da ilha. é sempre a fechia dos 200 200 toneladas 200 e poucos sempre 200 e poucas toneladas nunca atingimos os 200 toneladas ora isto num panorama de 12 mil toneladas está a ver é uma significância meu pai fazia genebra e eu tentei fazer genebra e portar garrafas da Holanda nem consegui e o Instituto não admitia que pusesse genebra e garrafas de barro portanto fui para o deginho pensei deginho arranjei o deginho e tinha o deginho já autorizado e rotos tenho aqui provas já pronto para entrar no mercado só para garrafar entretanto chegou uma companhia que se aproximou provou o deginho este deginho tem qualidade mas não tem tanta apresentação eu pago-te o deginho tu guardas as garrafas e pronto e produtos deginho para mim first olha acho que foi melhor que eu fiz a amenidade do clima as belezas naturais e a facilidade dos acessos oferecem condições ideais para a implantação de unidades turísticas de natureza familiar o Galo é uma zona rural estamos a meia hora do Funchal mas é muito rural vive quase exclusivamente da agricultura havia muita agricultura de subsistência e continua a haver hoje mas é uma fratia muito bonita vai do mar à serra tem zonas se calhar pouco conhecidas dentro da própria freguesia que eventualmente deviam ser mais divulgadas é uma zona muito verde acho que é essencialmente o verde a natureza e também a ligação às levadas porque há algumas levadas que passam aqui em Gala como seja o caso das levadas dos Tornos e tem pessoas que vão vêm especificamente para começar a fazer as levadas tive também aqui alguns portugueses maderenses nunca tinham vindo aqui a Galo acho que é uma zona que tem doado continua rural continua muito natural acho que é uma fratia que tem potencial turístico acho que sim temos a quarta hora desde no início do aeroporto portanto acho que tem potencial uma das principais características da freguesia de Gala é a sua ligação à água o projeto Rota da Água nasce desta ligação e da vontade de recuperação preservação e divulgação do património natural e rural A Rota da Água é um caminho pedestre em que os visitantes conseguem ter a noção de quão Gala é enriquecida a nível do património aquifero ou seja temos os fontenários de cantaria temos as levadas antigas temos também os poços de levada inclusive dos lavadores públicos do Estado Novo temos também ao longo do percurso quatro moinhas esta rota foi uma candidatura feita com o objetivo de valorizar o nosso património aquifero de também trazer um pouco da cultura de Gala aos visitantes aos turistas e de preservar esse mesmo percurso incluindo a sinalização e também a preservação dos moísmos também vimos muitos retalhos de telha ao longo deste percurso sendo isto da arquitetura típica de cá de Gala na zona norte da freguesia nós ainda vemos alguns campos com trigo já não se vê com abundância como antigamente existia mas ainda vemos alguns nomeadamente no pico sul vemos alguns campos ainda com trigo Gala Gala tem muito para oferecer e desde logo a calma de viver no meio rural em conjugação com as vantagens de ficar perto de duas cidades podemos dizer que existem os gauleses conhecem a sua cultura estão cá e optaram por continuar cá pela cultura existente em Gala e pelo ambiente temos cá a qualidade de vida e temos outros que vieram para cá morar vieram de outros sítios e que vieram a procurar dessa qualidade de vida é como viver perto da cidade mas no campo mas no campo Legenda Adriana Zanotto